Criando junto os episódios de hoje, o sumiço dos doces. Havia uma garota chamada Docinho. Seus cabelos eram cor de rosa, feito chiclete. Ela adorava o mundo dos doces, mas parecia que os doces estavam desaparecendo. Senhor Brigadeiro, um sorveteiro solitário e mal-humorado, estava comendo todos os doces que vinha pela frente. Docinho resolveu fazer alguma coisa, pois o mundo dos doces estava perdendo a alegria e a cor. Procurou o Senhor Brigadeiro e teve uma conversa com ele. Que brão que ele levou! A menina explicou que sua atitude estava prejudicando aquele mundo e que as pessoas não eram mais felizes. O Senhor Brigadeiro ficou chateado e estourou lágrimas de chocolate. E depois desse dia, passou a ajudar Docinho a cuidar com carinho do mundo em que vivem. Procurou o Senhor Brigadeiro e o Senhor Brigadeiro. Obrigado.